Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre taxa selic subiu. Aonde investir, né? Taxa selic alta e aonde investir. Então, antes disso aqui no canal, antes de nós falarmos sobre o vídeo, peço para você vir aqui embaixo, curta esse vídeo, dá o like então, se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos que saem diariamente. Qualquer dúvida sobre o vídeo, pode escrever nos comentários, sugestão, enfim. Então já vamos à tela do computador, aonde nós vamos mencionar, né? Hoje o vídeo é sobre a taxa selic alta, aonde investir. Então, nesse momento, nós tivemos aqui um aumento na taxa selic. Há dois dias atrás, na super quarta, dia 15 do 6, tivemos aumento da taxa selic para 13,25% ao ano e o CDI acompanhando, indo para 13,15. E aí gera dúvida, aonde investir agora, né? Então eu abri aqui, através da Vitro, no caso, eu abri aqui a parte dos tesouros, para você dar uma olhada. Os tesouros ainda não foram mexidos, tá? Nos preços deles, nas rentabilidades ofertadas, né? Por exemplo, o prefixado agora está em 12,74 aqui no tesouro, ele tende a subir um pouquinho mais, né? Conforme a selic soba, ele sobe mais. Tesouro selic, selic subiu, então já automaticamente já sobe, né? Utilizado aí, às vezes, para a reserva de emergência do pessoal. IPCA, né? IPCA estava 5,60, foi para 5,50 e agora está em 5,39. Então o tesouro IPCA vem caindo aqui, a rentabilidade oferecida. E aí dentro das rendas fixas, nós encontramos aqui algumas ofertas, né? Vou atualizar aqui por rentabilidade. Vamos ver se ela vai trocar. Pela rentabilidade, ele está mostrando que, nesse momento, né? O 123% do CDI estaria pagando mais do que os outros investimentos, né? E o que seria 123% do CDI, Lucas? Vamos olhar aqui rapidamente, né? CDI a 13,15 vezes 1,23, seria equivalente a 16,17% nesse momento, tá? Nós temos aqui, vamos ver se aparecem os prefixados, né? Porque o que acontece? Quando a selic sobe, se é investimento atrelado ao CDI, vai subindo junto. Se é investimento prefixado, por exemplo, os bancos começam a oferecer um valor muito maior, né? Mas, nesse momento, ó, vamos ver aqui os prefixados oferecidos. Nós fizemos a conta, né? Aqueles 123% do CDI, nesse momento, estaria pagando 16,17%. Lógico, depois temos que descontar imposto. E o prefixado maior que nós encontramos aqui na própria Vitro, seria de 14,35%, ou seja, abaixo desse 123% do CDI. Então, nós temos que levar o seguinte fator. Por favor, a selic vai continuar subindo em 2023? Sim, a selic tende a continuar ainda subindo, buscando aí, de repente, 14 a 14,25% ao ano, tá? Nesse momento, é uma projeção que a maioria dos... da galera das finanças, né? Prevê que a taxa selic tende a subir a 14, 14,25%. Então, esse CDI, ele tende a disparar e subir muito mais. E depois, conforme nós vamos tendo a queda da taxa selic em 2023, provavelmente, o CDI vai caindo junto, né? Então, nesse momento, veja bem, vou até tirar. Nesse momento, os investimentos que mais estão pagando são IPCA, IPCA+, né? Então, nós temos ali LSI, LSA, mais 5, 5,10%, 5,20%. O tesouro IPCA ali, mais 5,30 e poucos, 38, eu acho, também está pagando bem. Os 120% do CDI também estão pagando bem, tá? Nesse momento, taxa selic alta e que ainda está subindo. Lembrando que não é apenas a taxa selic alta, é a inflação alta, tá? Tanto é que ontem à noite, e barra é para iniciar, acho que avali a partir de hoje, da meia-noite, né? Pelo menos no dia que estou gravando o vídeo. Teve novo aumento no diesel, tá? Novo aumento no diesel e novo aumento na gasolina. Mesmo que está lá para votação, mas ainda não foi terminado de votar e ser colocado em execução, né? A redução do ICMS dos estados, isso vai impactar sim que, mesmo que aconteça a redução lá do ICMS, na bomba, né? Vai refletir com uma pequena valor a menos. E aí, daqui um, dois aumentos dos combustíveis, a tendência é que volte para o patamar que está hoje. Então, isso pode influenciar para que a inflação continue a subir, e se a inflação continuar a subir, nós continuamos com a taxa selic subindo. Lucas, quando a taxa selic vai cair? Assim que a inflação começar a perder força e começar a cair, né? Ela já está começando a perder força, mas esse novo aumento do diesel pode ser que faça com que ela tenha nova força novamente. Então, com essa taxa selic alta, aonde investir? Nesse momento, como a taxa selic está alta, os melhores investimentos são na renda fixa. E aí você tem que procurar. Se você quer se proteger mais da inflação, procure LCI, LCA ou o próprio tesouro IPCA mais uma taxa 5, 5.20, 5.50, para você se proteger bem contra a inflação, diferente do valor que fique, já dá um bom valor. Outra forma seria o 120% do CDI, por exemplo, tá? Porque a estimativa da nossa taxa selic ficar acima dos 10, ela já está sendo empurrada lá para 2024, para ela ficar abaixo de 10. Então, se você pegar um investimento de 2 anos a 120% do CDI, você vai estar tendo um rendimento também bem interessante, beleza? Então, nessa questão, eu acho que investimentos IPCA mais e se for 120% para cima em CDI, beleza? Então, vem aqui embaixo, curta esse vídeo, dá o like, se inscreva no canal, qualquer dúvida sobre o vídeo, sugestão de novos vídeos, enfim, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. O vídeo de hoje é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.